Oi amigos, estamos começando mais um Papo do Bem. Eu sou o Robson Toledo. O programa de hoje está super especial. Estamos falando hoje com José Tarcísio Teodoro, lá do Centro Espírita Sirinéia. Queremos falar sobre sucesso na vida espiritual. Seja bem-vindo, Zé. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. E ter essa oportunidade de poder estar avançando no meu aprendizado também. Com certeza, meu amigo. E já iniciando o nosso bate-papo, quais as ferramentas é que nós temos para evoluirmos? Muito bem, Robson. Veja bem, nós temos diversas ferramentas. Nós vamos verificar, por exemplo, dividir em dois grupos. Nós temos um grupo de ferramentas que sempre foi nos apresentado. Nós tivemos desde Moisés, depois Jesus e por aí afora. Mas vamos nos ater a esse último, que é fundamental para essa reflexão de hoje, que foi a decodificação que o Kardec nos propiciou através da doutrina espírita. Então, a partir daí, nós, pessoas, vamos dizer, comuns, que não temos aquela espiritualidade desenvolvida, não temos uma mediunidade tão ascendente, a gente passou a ter oportunidade de aprendizado real. Ou seja, passamos a ter material vindo do mundo espiritual, em condições adaptadas para a nossa compreensão com muita facilidade, como, por exemplo, começando pelo livro dos Espíritos. Então, a partir daí, nesses 160 anos que fez esse ano a doutrina espírita, nós passamos a ter possibilidade de termos notícias do mundo espiritual verdadeiras, que até então nós não tínhamos. Só aqueles médiuns bem desenvolvidos, que tinham essa condição como tem até hoje. E eles já recebem as informações direto da espiritualidade. Agora, nós, outras pessoas comuns, temos que ficar batalhando. E até então nós não tínhamos aonde, não tínhamos a fonte. Então, tivemos. Mas veja bem, nós temos também outras ferramentas que Deus nos propiciou e está disponível para todos nós. Mas que muitas vezes a gente é levado na correria do dia a dia, na falta de compreensão desses mecanismos, a gente ficar procurando a melhora da espiritualidade fora. Entendi. E não. A espiritualidade pode ser melhorada e desenvolvida dentro de cada um. Mas vamos lembrar aqui, por exemplo, duas ferramentas. Uma conhecida há muito tempo, que é dentro do nosso cérebro nós temos uma glândula pequena, chamada pineal, conhecida como pineal, que tem um nome diferente, que é a glândula epífise. Mas que já os antigos povos, que já eram bem mais espiritualizados, eles já estudavam. Eles já tinham uma interpretação e tinham uma conotação e um conhecimento que essa glândula era o ponto de conexão com a espiritualidade. Veja bem, nada de religião é espiritualidade. Então esses povos mais espiritualizados, mais antigos, principalmente do Oriente, e até hoje eles continuam acessando este ponto da glândula pineal, como, por exemplo, o mais conhecido, o canal da glândula pineal, que acessa o lado exterior, o chamado terceiro olho, muito utilizado na yoga e em outras doutrinas e filosofias. Então isso traz para a gente a condição da melhora que a gente pode ter da nossa espiritualidade. Mas também a gente tem uma coisa mais recente, que surgiu há pouco tempo, na virada desse milênio, a ciência, depois de muito tempo estudar, ela verificou e pôde confirmar a influência dessa glândula pineal, principalmente pelo acesso que se tem nessa região nossa, chamada lobos temporais, e a ciência passou a apelidar esse ponto como ponto de Deus. Então é muito interessante que nós temos aí um material novo, talvez até desconhecido por uma pequena parcela dos estudiosos desse quesito, que é o que nós chamamos e conhecemos como QS. O QS, assim como o antigo QI, tradicional, depois o QE, o QS é o quociente espiritual. E veja bem, isso é a ciência que conseguiu catalogar através de estudos e já lançou diversas obras com a finalidade de melhorarmos a nossa espiritualidade. Então o resultante disso criou esse questionário chamado QS, quem tiver mais interesse pode aprofundar, nós temos em todos os meios de divulgação, na internet em geral, e obras também já bem conhecidas e bem estudadas, tanto do ponto de vista empresarial, para aproveitar esta melhora da espiritualidade, para poder ter uma gestão melhor das empresas, e também as pessoas comuns. Então, nesse caso, as pessoas comuns, porque a gente até fala assim, você disse, ah, os apóstolos, essas pessoas que vêm, trazem para a gente essa noção de espiritualidade, mas as pessoas comuns também progridem na Terra? Também progridem. Não só progridem, como devem progredir, mas aí também, vamos assim, a nível de estudo, estabelecer um parâmetro para ficar bem claro. Na verdade, do ponto de vista de sucesso, pessoas comuns não têm sucesso. Mas como assim pessoa comum não tem sucesso? Você vai me perguntar. Mas eu vou explicar. É que comum é aquilo que não sai do normal, não vai explodir nunca. Então, pessoas comuns são aquelas pessoas muito presas ao comodismo, ao chamado emotismo, que a pessoa fica pragmática naquilo e não muda. Ou seja, não sai da zona de conforto. Então, esse é o grande problema. Por isso que eu costumo dizer. É, as pessoas não saem da zona de conforto, então essas não vão ter sucesso mesmo. O sucesso, o progresso, são duas coisas distintas. A gente começa que a definição de sucesso quer dizer o seguinte, sucesso é a conclusão de algo, só isso. Agora, o sucesso está garantido para todos, principalmente nós, que aqui viemos nesse planeta, viemos para uma missão, para sucesso. Deus não colocou ninguém aqui para evoluir. Então, nós temos a certeza que vamos concluir. Nascemos, vivemos e morremos. Muito bem. Então, nós concluímos. Então, de sucesso, todas as pessoas estão garantidas, até as comuns. Agora, se vai ser um sucesso que tenha, que contenha no seu bojo o progresso, aí já é uma outra questão. Porque a pessoa comum não vai conseguir, porque para conseguir, a primeira coisa, ela precisa deixar de querer continuar sendo comum. Aí, sim, quando ela sai daquele grupo de pessoas comuns, aí ela consegue absorver diversos ensinamentos, diversas informações que estão disponíveis e ela se melhorar. Porque nós já sabemos, e isso já está dito, e a gente tem essa dificuldade de conhecer a nós mesmos. Depende dele, sim. Depende muito do nosso crescimento. Quando eu melhoro na minha espiritualidade, consequentemente, eu melhoro todo o entorno. E aí, eu vou ter uma vida melhor, né, Robinson? Com certeza. Essa que é a diferença. Zé, e aí você até diz aqui para a gente, né, que com todo... Essas pessoas comuns, então, obviamente, o mundo tem muita gente comum que não quer sair dessa zona de conforto. Pensando assim, o planeta Terra tem salvação? Olha, é uma ótima pergunta, porque o planeta Terra, também como as pessoas, ele não foi criado por Jesus, amando de Deus, determinado por Deus, para que fosse um planeta insignificante. Do ponto de vista da astronomia, se a gente for verificar, o planeta nem é o maior que nós temos aí no universo. Mas, esses 4 bilhões e meio da existência do planeta Terra, os 3 bilhões e meio que surgiram os primeiros seres vivos, os 12 milhões de anos que vem o homem querendo crescer, até que nós chegamos a esse homem moderno, de 12 mil anos, que é esse, que é o único ser desse planeta que tem a inteligência espiritual que a ciência catalogou para estudar através do QS. Então, só que nós temos uma coisa, nós temos que nos lembrar que o planeta, para modificar, ele depende das ações individualizadas de cada ser. Então, enquanto esses últimos tempos, nós passamos pensando na melhora da coletividade, mas, do ponto de vista material, nós realmente crescemos. Se nós formos verificar hoje o crescimento do planeta Terra a nível de tecnologia, de medicina, da ciência em geral, nós iríamos ficar falando aqui por muito tempo. Com certeza. Porque o crescimento foi muito grande. Mas, o crescimento espiritual, que é o que vai fazer a evolução do planeta, principalmente, e você sabe, aí a maior parte das pesquisas nos indicam, que o planeta Terra está atrasado numa das tarefas que foram determinadas por Deus. Nós precisamos completar essa fase, que é o período de provas e expiação, que nós estamos patinando. Já era para nós termos concluído o período próximo, que é o de regeneração. Nós só ainda não estamos vivendo porque nós estamos com a lição atrasada. Tanto é que nós estamos vivendo aí de moratórias, né? Temos uma última aí, que o Chico nos informou. Exatamente, porque nós não conseguimos concluir a nossa etapa de evolução espiritual, que é ela que é fundamental. E falando nisso, Zé, afinal de contas, o que é espiritualidade? E o que eu preciso para desenvolver? Então, isso aí é um questionamento que eu mesmo vivo sempre fazendo. Mas, dentro dessa análise, assim, mais aprofundada, a gente começa pela definição. Uma definição bem simples que está no Aurélio, que nos diz que a espiritualidade, ela é uma doutrina acerca do estudo metódico na vida espiritual. Veja que ele frisa estudo metódico. É o que a gente tem para fazer e procura fazer dentro da doutrina espírita, né? São os métodos, como o próprio livro dos espíritos. Não é um livro, assim, que a gente possa passar despercebido. das suas mil e dezoito questões são todas organizadas com as respostas e os complementos de resposta, né? Que nos levam a uma melhor compreensão daqueles, daquelas informações que vieram do mundo espiritual, né? Com certeza. Então, esse que é o diferencial. Então, o planeta tem e nós, porque Deus garantiu que, assim como a gente, nós vamos todos sermos um dia um ser de luz. Então, esse planeta precisa passar para a próxima fase, para essa caminhada, que ainda vai ter outra transição para depois chegar ao mundo angelical, né? E assim eu consigo monitorar o meu progresso ou o nosso progresso. Exatamente. Aí a gente vai monitorando, né? Principalmente, uma das ferramentas de monitoramento está lá no livro dos espíritos, na questão 919, quando o Santo Agostinho vem complementar a resposta da questão 919. Santo Agostinho diz, faça como eu quando aí na terra vivi, que todas as noites passava limpo, todo o meu dia, para que eu verificasse aquelas coisas que eu fiz que eram boas e eu pudesse continuar fazendo e também verificasse aquelas que eu fiz que não foram tão boas para que eu pudesse deixar de fazer. Então, isso é muito interessante para a gente monitorar. E é como a gente pode fazer. Com certeza. Meus queridos, estamos acabando o papo do bem de hoje. Foi incrível, né? Com respostas aí que com certeza servirão para ficarmos pensando e revermos e queremos lembrar que o papo do bem é feito para você. Então, curta os nossos canais, acessem as nossas páginas, nos mandem sugestões, elogios e críticas. José, muito obrigado, viu? Eu é que agradeço a oportunidade. Fiquem todos com Deus. Muita paz. Até o próximo programa. Muita paz.